Amigos e amigas de Paraisópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Zé Festeiro, 77122. Eu que já tenho uma história de trabalho com vocês. Desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho e secretário de Estado de Agricultura e deputado federal no quarto mandato, faço compromisso de muito trabalho e peço voto. Para vereador Zé Festeiro, 77122. E vamos juntos!